Música Bem vindos a mais um quadro prazo especial No programa de hoje vamos soltar a saga sci-fi do Jodorowsky Que é o Incau com Antes do Incau Aqui a Pipaca Nunkin acabou de publicar nesse finalzinho de julho, começo de agosto Então é um projeto, talvez o projeto mais interessante, pelo menos pra mim Que a Pipaca Nunkin está trazendo esse ano de 2021, que é o Incau Toda trilogia começou em janeiro, ou foi finalzinho de dezembro, ou janeiro Agora o Antes do Incau e depois o Depois do Incau em dezembro Fechando a saga do Jodorowsky Bem, essa saga, o Antes do Incau, ela foi publicada inicialmente entre 1988 e 1995 Não tem arte do Moebius, ou do Moebis, tem arte do Zoran Yatov E ela reúne seis capítulos, são seis grandes capítulos que vai formar toda essa saga do Antes do Incau Depois do Incau, fica meio confuso Antes, Depois, porque tem a saga que chama Depois e tal Mas primeiro foi lançado o Incau, fez bastante sucesso, tem arte do Moebius Tem o texto do Jodorowsky, que depois foi resultar numa parceria pra fazer filme, essas coisas Pelo menos a arte conceitual que no fim não levou em nada E algumas coisas levaram, tipo o Quinto Elemento Falei tudo no outro vídeo Nesse caso, depois de tudo isso, o Jodorowsky continuou a história Mas retornando, tentando contar um prequel, um prólogo da saga Numa outra grande saga, ou pelo menos em vários capítulos Que foi lançado, como eu disse, entre 1988 e 1995 Aqui no Brasil, a primeira vez, essa aqui é a primeira vez que a gente tem um volume completo Um volume integral do Antes do Incau Mas as histórias já tinham sido publicadas pela Devir em três volumes Entre 2007 e 2008 E bem, a história de Antes do Incau começa na mesma Praticamente da mesma forma que a história do Incau Que é na Alameda do Suicídio Bem, a gente começa o Incau nessa imagem aqui Que tá na última página e não é um spoiler Porque a gente sabe que o detetive aqui vai sobreviver Até porque o detetive é o principal personagem da história do Incau Então, a revista, ela vai contar toda a história do John Defoe Desde a sua infância até o encontro que a gente tem com eles no Incau Nessa página Praticamente, o último encadernado, né? São seis histórias, são seis capítulos Com continuidade bem grande Daria até pra chamar que é uma coisa só Mesmo antes do Incau Mas na última parte Existem vários elementos Várias narrativas que não fazem parte do Antônio de Incau Simplesmente pra fazer ligação com o Incau Fazendo o prólogo do Incau Falando sobre outros personagens Outras interações O próprio Incau Que é aquela pedra Ela vai aparecer no último capítulo Enquanto isso, a gente tem a saga principal Que é o John Defoe A primeira parte, a gente acompanha a infância dele Ele perde os pais Depois ele começa a ser tratado ou cuidado Por vários não amigos Depois tem o amante da mãe E aí tem um robô que resolve ser o grande mestre dele Que vai acompanhar durante bastante tempo É nesse primeiro capítulo Também que o John se encontra com aquele pássaro Tipo aquele pterodátilo de concreto Mas bem, a gente pode dizer que a história tem duas funções Uma, contar Explorar um pouco melhor o que é esse mundo do Incau Como que ele funciona E a gente tem um universo Pelo menos uma política bastante estamental E hedonista O mundo de Incau Ele é separado entre as pessoas É um abismo social tremendo Onde existe inclusive uma questão messiânica Para falar quem é melhor que o outro Com uma auréola que fica em cima da cabeça Das pessoas mais ricas E os mais pobres, eles podem ser mortos Eles podem... A gente tem aposta De quantas pessoas vão morrer Nesses... Entre os mais pobres Os mais ricos também não tem grande Eles tem mais acesso à alimentação Mais acesso a prazeres diferentes Mas continua sendo massa de manobra completo E que pode morrer a qualquer momento O que importa são grandes governantes E um grande cérebro que domina tudo no fim Isso a gente vai ver principalmente no Incau Aqui aparece bastante Manipulando as situações Mas no Incau que a gente vai ver essa questão Mais forte Enquanto isso, bem Antes do Incau Ele definitivamente não me conquistou Todo o maravilhamento que eu tive Para ler Incau Eu gostei bastante Daquele volume Nesse Antes do Incau Mesmo tentando não criar expectativa Foi bastante decepcionante Foi uma história que Como eu disse São 300 páginas Para mostrar uma investigação Do John Defoe Sobre a própria estrutura da sociedade Como ela funciona Mas não sei Existe um sarcasmo Mas é um sarcasmo meio raso Meio bobo Não me convenceu definitivamente E 300 páginas para contar Só isso Eu ia falar tudo isso não Mas só isso Em metade das páginas Em 100 páginas talvez Fosse mais do que suficiente Para contar toda essa história Então o que acontece A gente tem um texto Que não se sustenta Com alívios cômicos bobos E essa cutucada ácida Na sociedade Do Incau Que nada mais é Que o reflexo Da nossa sociedade Que só tem olhos Para os prazeres E tal Ou televisões Televisores Que dominam As pessoas Com seus programas Super sensacionalistas Enfim É um mundo futurista Meio que comum Que a gente já viu Em vários momentos Talvez antes do Incau Está pegando Final dos anos 80 Início dos anos 90 Não fosse tão comum Como o que a gente vê Agora atualmente Nos últimos anos Seja filme Seja quadrinhos Livro Jogo de videogame Até jogo de tabuleiro Qualquer coisa assim Além disso É uma história Que enrola demais Para se desenvolver E acaba se transformando Num texto bastante chato O próprio John Defoe Ele é um personagem fraco Na primeira Na saga De Incau Ele é um personagem Ele é o personagem Mais chatinho De todo o grupo Eu preferia ver Uma história Só sobre O pterodátil Lá de concreto Do que do John Defoe Mas a gente tem Uma história Do John Defoe Que é Aquela coisa Os próprios desenhos E é muito sacanagem Você comparar O Moebius Com qualquer outro desenhista E o Iajetov Iajetov Ou alguma coisa assim Ele não é ruim Ele é um bom desenhista Ele vai Ter Vai tentar emular Até alguns Elementos Do cenário Já criado Pelo Moebius Mas Não convence Parece muito repetitivo Existe uma falta De inventividade Nos cenários Na diagramação Que Bem Além do texto O próprio desenho Do Iajetov Ele acaba Tornando a história Lenta Ele traz um ritmo Mais lento Para uma história Desinteressante E que Bem Enfim Não tem mais o que falar Eu não gostei Do antes do Incao Vamos ver o que vai vir Depois do Incao Que é o último encadernado Que vai ser publicado Agora em dezembro Agora não Vai demorar um pouquinho Mas em dezembro Por enquanto Eu espero que vocês Comentem aqui Vocês gostam de Incao Não gostam Leram antes de Incao Ou não Eu quero saber Porque eu tive uma Compreensão Uma percepção Completamente diferente De Incao Para antes do Incao Então comentem aqui A gente conversa Comentários Além disso Curta o vídeo Compartilhe o vídeo Me siga no Instagram No Arroba Presto Gaudi Eu falo sobre filmes Séries, quadrinhos Entrevistas E qualquer coisa Várias dessas coisas Procura também No Spotify Arroba Presto Gaudi Procura também O Fortaleza Quântica No Spotify No Anchorage Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente faz entrevistas Conversa sobre filmes Séries, quadrinhos E vários outros temas E o link da Amazon Incao Antes do Incao E toda a série Incao Você encontra pela Amazon Porque é a loja exclusiva Da Pipoca e Nanquim Embora a Pipoca e Nanquim Também disponibiliza Seus livros Para algumas lojas Especializadas Então procura Nas lojas especializadas Ou compre Pelo link da Amazon Que ajuda muito O Chapéu do Presto Vou ficando por aqui Como eu disse Comentem Eu quero saber De comentários Sobre essa obra Se vocês gostaram ou não E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos